Mata, caceta! Tá, eu lasquei, velho. Aí, fez o que sabe, hein? Beleza, mano. Uma que é outra é troll demais, né? Para de mexer, desgole! Olha, mano, olha a minha mira hoje. É disso que eu tô falando, ó. Não acerta uma porra de um tiro, um. Tá embaçadíssimo. Hoje tá embaçadíssimo, velho. Falta comer, eu não tô vendo aonde. A criança tá chorando e a mãe não está vendo. Beleza, eu matei mais um. O que? Tem certeza se vai ser partenário esta tarde? Não, porque eu tô emocionando. Olha, mano. É muito azar, né, velho? Eu caí... Eu caí sempre de frente com um cara com uma arma melhor que a minha, velho. É incrível isso. Beleza, como é o dólar jogar sem construção, velho. Ok, dropei a 12 não sei aonde. Nossa, eu já tô imbecil no jogo, velho. Caralho, o que tá acontecendo? Eu enfiei a 12 no meu brioco. Tu é cego! Eu pulei, peguei a 12. Eu não faço ideia do que tá acontecendo, beleza. Beleza, vamos só ignorar que eu perdi uma arma no jogo. Eu não consigo entender o que eu tô fazendo. Embaixo da rampa, beleza. Eu vou procurar lá. Eu não vi, eu não vi mesmo. Ainda bem que vocês estão aí para me salvar, porque vocês enxergam muito bem. Eu sou um imbecil. Embaixo da minha rampa? Aê, garoto. Muito obrigado a todos os responsáveis por eu encontrar essa arma. Eu tava realmente chateado que eu tinha perdido ela, sabe? A gente pega um carinho pela arma. Pega amor. Você passa a mão nela, você alimenta ela. Eu dei muita sorte. Eu tô vivo nesse jogo por extrema sorte, mano. Nossa, mas é muita sorte mesmo, assim. É ridículo. Tanto de sorte que eu tive nesse jogo, já. Próximo investimento, um óculos. Bem pensado. O que foi isso, mano? O cara se escondeu. Ele pensou que eu ia achar o quê? Que ele é uma planta. Ah, sou uma espiga de milho. Aê, beleza. Aí tamo sendo snipado daquele jeito, né, meu parceiro? Pior que eu tomo uma snipada do safe, mano. Já achei. Não é essa moita, então é aquela. Trouxa. Perdeu a moita. Tinha duas moitas, uma do lado da outra, velho. Uma moita entregou a outra moita. Ah, vou tomar. Ah, eu tô de sniper, mano. Caralho, por que eu tô trocando com um cara na metralhadora se eu tô de sniper, chuzão? Burrice. Trouxa. Trouxa! Mano, caralho, eu só me fudi muito sem recurso, velho. Eu matei pouco na partida também. Eu não batatei nesse nível. Filha da puta, 15 de vida. Mano, que ódio, velho. Ah, caralho, velho. Se eu depender de variação de dólar. Vai tomar no cu. Se eu fizesse depender de variação de dólar, eu abri uma agência de câmbio, tchau. Nossa, coitado, velho. Eu tava muito fodido. Caralho, que dó. Agora eu fiquei com um pouco de dó, mano. Então, assim, mano, felizmente, velho, tem muito maluco de coração muito bom nessa porra, tá ligado? Sou menos girudo. Meu Deus, amigo, mas eu tô o quê? Nervoso nessa partida, hein? Que que é isso, parça? Ah, sabe uma coisa que eu tava esquecendo que eu tenho? O Jump, velho. Ah, não! Se existe uma definição maior pra merda, o nome é João Paulo. É um adjetivo substantivo, um nome próprio, é tudo. João Paulo. O cara já clipou e já mandou no Twitter. Tá de brincadeira! É, mano, ia ser bonito. Vai, não dá pra negar que ia ser maneiro. Deu um problema, deu um problema. Qual que foi? Arvorinho pra te fizer. Aí, matei no lag, vocês viram? Sério que o maluco me driblou só na construção? Caralho, aí foi dibradíssimo, mano. É uma luta a distraidácia, eu não matei ele. Pensei que eu ia conseguir trollar. Caralho, que que é isso, velho? É o Bob, o construtor, porra. O cara não atira, ele só usa construções. Que que é? Ai, que susto da porra, mano! Morri. Ai, que susto da porra! Tomou, hein, mané? Toma essa aí, essa balaço sem mira, meu parceiro. Nossa, o outro ali já subiu a porra da... Ah, mano, o que foi isso? Nossa! O que eu errei do tiro da sniper aqui, eu acertei o tiro da SCAR, hein, mano? Você errou. Ah, que mentira! Esse eu acertei, hein, clã? Não é por nada, não. Não quero ser chorão. Mas já tô sendo. Acertei, acertei lindo ali, hein? Ele tá ali, ó. Ele tá ali dando pala. Ele tá ali dando pala, então... Será que eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Adoro a lógica desse jogo. Tinha um cara armado correndo de um maluco com uma vassura aí na mão. Ah, mano, sério? Não? Ah, tô levando muito tiro sem nem saber da onde, velho. Que parada chata. Sem recurso, sem munição, sem... Nossa, que agonia que tá me dando essa partida. Começou muito ruim. Agora fodeu, velho. Porque eu não tenho recurso, eu tô levando... Ah, ali tem coisa, vai. Ah, ali tem uma doze. Aí, que coisa bonita. Como que o cara me matou com a espingarda dali, velho? Ah, eu tava matando ele de memes, mano. Eu sou ridículo. Olha isso, mano. Eu não consigo com essa arma, velho. Ai. Acabou meus recursos. Caralho, o maluco é um bode da... Ai, trollei. Ai, trollei o que sei. Meu amigo, como é que você morreu pra mim? Aí, passou vergonha. Nossa. Nossa. Aí, eu joguei o que sei, hein. Eu errei esse tiro. Fica quieto, fica quieto, fica quieto. O cara tem que lute a ele. O cara não viu que foi eu que matei o maluco. O quê? Ele vai parar, ele vai parar. É bobão. Ai, ele tá com mais cara. Eu quero esses cara aí. Essa foi bonita, vai. Assume que essa foi bonita. Aí, o cara já matou o meme. Sério, amigão? Nem comecei a brincar e tu já estragou o meu meme assim? Não vai roubar minha Scar. Ah, não é possível, mano. Eu levo um tiro. Filha da puta. Eu levo um tiro de 12, o cara me dá 140 de dano. Eu dou 5, o cara toma o quê? Ah, mano. Não é possível isso, velho. Estou calmo. O Tiff, calminho. O Tiff, nervosinho. O Tiff, legalzinho. O Tiff, chateadinho. Matou o amiguinho e morreu pro bobinho. Sai de mim! Aí. Quê? Quê? Onde deixou a arma, velho? Ah, lá fora tinha a arma, cuzão. Olha aí. Ainda bem que eu atiro melhor, hein. Porque a arma dele era melhor que a minha. Tiff, etcéline. Tiff, Tiff. Tiff, Tiff, Obrigado.